Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é José Antônio, sou professor de Física. Eu estou passando aqui para falar com vocês que nessa sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020, vai ter aqui nesse canal uma palestra de uma pesquisadora em Física muito bacana, talvez vocês já a conheçam. O nome dela é Gabriela Bailas, ou Bibi Bailas, do Física e Afins. A palestra vai acontecer às 10 horas da manhã. Se você quiser mandar uma pergunta para ela, para ela responder na palestra, pode colocar embaixo aqui nos comentários que eu passo para ela de forma antecipada. Vai ter certificado, para quem estiver assistindo ao vivo, limitado a 100 certificados. Se você está assistindo esse vídeo, divulgue, por favor, caso possa, caso queira, vai ser uma palestra muito legal. Ela vai falar sobre a trajetória acadêmica dela, como ela faz a Física no dia a dia, como ela faz a Ciência no dia a dia. Ela vai falar que ela já morou em vários países. Vai ser bem legal. Divulgue para Ensino Médio, porque é uma possibilidade de mulheres na Ciência e mulheres na Física. ela vai fortalecer isso. Divulgue para quem é da Física, divulgue para quem você quiser. Muito obrigado, um abraço e tchau.